O Senai oferece vaga para ocupar cadastro de reserva de instrutor em metal mecânica para profissionais de educação profissional nível 2 em Itumbiara. As inscrições vão até esta quinta-feira pelo site senaigo.gupe.io. Para mesmo cargo já fora de cadastro de reservas, o Senai oferece vaga para profissionais de educação profissional nível 3 em Anápolis. A inscrição é pelo site que aparece na tela, também até esta quinta. Outra vaga é para coordenador de esporte e lazer, só que em catalão. A inscrição se encerra hoje, quarta, por esse site do Senai que está na tela. Para pedagogos que querem assumir a vaga de professor de ensino fundamental em Crixás, podem se inscrever até hoje pelo site do SESI. Uma empresa particular oferece 20 vagas de auxiliar de serviços gerais para homens, tanto em Aparecida quanto em Goiânia. Os interessados podem entrar em contato pelo WhatsApp 62996168342. A mesma empresa oferta 8 vagas de jatista, também para homens, em Aparecida e em Goiânia. Quem se interessar deve entrar em contato por mensagem no número que está aí na tela. Tem vaga também para mulher, são 25 ofertas para auxiliar de serviços gerais, com atuação em Aparecida de Goiânia, no contato de celular, que aparece aí no vídeo. Homens interessados em vaga de encarregado, podem se inscrever, porque são 8 propostas de emprego da empresa particular que está na tela. E o contato é pelo celular que você confere. A empresa tem propostas para pessoas com deficiências. O SENAC Goiás tem mais de 80 vagas disponíveis para o cargo de instrutor de educação profissional na modalidade orista. A primeira oportunidade é para a Goiânia, Aparecida de Goiânia e Trindade, nas áreas de artes, beleza, comércio, gastronomia, gestão, idiomas, informática, segurança e turismo. As inscrições vão até esta quinta-feira pelo site www.go.senac.br. No item Trabalhe Conosco, o instrutor profissional que se interessar para trabalhar em Alexânia, Anápolis, Caldas Novas e mais 12 cidades do interior, nas áreas de beleza, comércio, gestão, idiomas, informática, meio ambiente, saúde e segurança, também pode se inscrever até quinta-feira pelo endereço eletrônico que aparece na tela. Para Goiânia e Aparecida, o instrutor de educação profissional em técnico e enfermagem pode se inscrever pelo site www.go.senac.br. Para Aparecida e Capital, também tem vaga de auxiliar de serviços gerais pelo endereço eletrônico que aparece na tela. Tem vaga de garçom para cadastro de reservas em Goiânia, no Cora Restaurante Escola. O interessado pode acessar o site do Senac Goiás. Para açougueiro, também cadastro de reserva, existem oportunidades pelo portal eletrônico na tela. Quem estiver interessado em oportunidade como o Barman, também pode se inscrever para o cadastro de reserva no site do Senac Goiás, no item Trabalho Conosco. Para Cumim, também tem oportunidade em Goiânia e Aparecida de Goiânia. As inscrições são pelo site que aparece no seu vídeo. Tem mais vaga para atendente em Goiânia, no Cora Restaurante Escola. O cadastro de reserva é para oportunidade na Assembleia Legislativa e Tribunal de Justiça de Goiás. O endereço de inscrição é go.senac.br. O Sesc oferta vaga de artífice de manutenção para o Sesc Termas Jatai. As inscrições vão até a próxima sexta pelo site sescgo.com.br, no item Trabalho Conosco. Para técnico em manutenção eletrônica, tem vaga em Jatai no site que aparece no vídeo. Quem se interessar na oportunidade como auxiliar de serviços gerais, pode se inscrever até sexta que vem pelo endereço eletrônico do Sesc Goiás. Uma empresa particular contrata mais de 100 vagas para início imediato, com carga horária de 6 horas e 20 minutos ao dia. E oferece treinamento e salário que supera R$ 1.300, além de benefícios. Oportunidade para quem tem mais de 18 anos e ensino médio completo. As inscrições são pelo site tahto.com.br, na aba vagas ou pelo WhatsApp 629-8464-8152. Tem cursos gratuitos oferecidos para auxiliar de eletrônica. A oportunidade é 100% online, com carga horária de 160 horas. As inscrições são pelo endereço eletrônico senaigoias.com.br, barra EAD Cursos. Para quem pode investir R$ 28,00, também tem oportunidade, viu, de cursos pagos para técnicas de vendas. Também à distância, com 25 horas de carga horária. O endereço é esse que aparece no seu vídeo. Música 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 Música